E ae, Chiafã? Alô, como tá aí? Percebi que não posso te assumir Vou ter que partir Prometo os segredos da noite passada O que ninguém sabe, ninguém nunca estraga Não deu pra evitar, nós dois se afastar Mó, saudade que dá, só te relembrar Pouco casular, pouco casucar Mas tô saindo fora Só de ver que eu rebolanda, lenta mais Mas se vingado no seu corpo, mata o pai Prepara pra tomar, quando eu te colocar Meu nome vai chamar, isso tá uma loucura Só de ver que eu rebolanda, lenta mais Mas se vingado no seu corpo, mata o pai Prepara pra tomar, quando eu te colocar Meu nome vai chamar, isso tá uma loucura Ai, 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 ai Oi, o brabo tem nome, né? Esse é o Tchaitac Vadião O brabo da Cítia Alô, como tá aí? Percebi, percebi Percebi, que não posso te assumir Alegra mais Mas se vingado no seu corpo, mata o pai Prepara pra tomar, quando eu te colocar Meu nome vai chamar, isso tá uma loucura Só de ver que eu rebolanda, alegra mais Mas se vingado no seu corpo, mata o pai Prepara pra tomar, quando eu te colocar Meu nome vai chamar, isso tá uma loucura Ai, ai, ai Ai, 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 ai